Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Paulo Mais Negócios, estou aqui no Desejado Suiz Parque, um bairro planejado de Campinas, onde você tem uma infraestrutura maravilhosa, muita praticidade no seu dia a dia e nós vamos conhecer essa casa magnífica, uma casa lindíssima, com uma arquitetura moderna, uma casa de muito bom gosto, com acabamento altíssimo padrão, super bem localizada no condomínio e nós vamos conhecê-la em detalhes, essa casa está acabando de entrar para o nosso portfólio para venda e você está conhecendo ela aqui de primeira mão e nós vamos conhecer juntos. A casa é de muito bom gosto, olha essa entrada que linda, esse paisagismo maravilhoso, magnífica e ela pode ser sua, o proprietário acertou um valor bem bacana para essa casa aqui, ela está super encaixada de preço com tudo que ela oferece e olha que linda, olha essa porta, que coisa linda, essa fachada maravilhosa aqui com esse aço cortenho, olha que linda, uma casa lindíssima, de muito bom gosto, uma porta aqui com o pé direito super bonito e olha já o living da casa, a casa está super bem decorada, dá para perceber que bom gosto aqui é o que não falta, uma casa lindíssima, essa casa ela tem quatro suítes, sendo uma terra que é muito bom, sempre é importante você ter uma suíte terra, olha aqui o living para vários ambientes, um living maravilhoso, lindíssima casa, estou encantado com a casa, estou conhecendo ela junto com vocês, estou encantado, a casa é maravilhosa, guarda-corpo de vidro, esses elementos de madeira, a escada preta, muito bonita, muito, linda casa, linda, 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 linda. Aqui nós temos a suíte terra, é uma suíte bem, bem ampla, bem bacana, olha que linda, quadro condicionado, bem bacana, o clima da casa é delicioso, uma energia muito boa. Aqui um banheiro, olha, bem bacana, o elemento do ácido cortenho está aparecendo bastante na casa, misturado com preto, com madeirado, lindíssima, linda, o papel de parede aqui, muito bonito, o proprietário teve muito bom gosto, a casa é lindíssima. Aqui o living, olha, o living para vários ambientes, o elemento do espelho também, que fica muito bacana, a decoração, aumenta o ambiente, amplia, misturado com a madeira, a casa é lindíssima, olha esse living, ar-condicionado, super bonito, hein? Aqui nós temos uma home cinema, olha que maravilhosa, nossa, o projeto dessa casa, o arquiteto está ali, parabéns, o projeto dela é maravilhoso, esse piso é lindíssimo, papel de parede, está magnífica, uma casa de tirar o chapéu, essa é a palavra. Aqui a lavanderia, olha, olha a lavanderia que linda, um vestimento maravilhoso, rica em armários, e um vestimento maravilhoso, lindíssima casa. Um painel aqui magnífico. Lavabo, super bonito também, papel de parede, lindíssimo, que casa linda, olha, super bem decorada, olha a home cinema. E ela pode ser sua, entrando para o nosso portfólio. Uma oportunidade aqui de você morar super bem. Uma casa magnífica, hein? Magnífica. Aqui o espaço gourmet. Lindíssimo, olha isso. Uma ilha aqui. Olha o tamanho dessa ilha, hein? Esse mármore preto. A casa é de muito bom gosto, muito bom gosto. Altíssimo padrão. Tudo de primeira na casa. Olha, riquíssima em armários. Coisa linda. Uma torre quente aqui, olha. Os armários todos de qualidade. Iluminação. Aqui você tem dois tipos de churrasqueira, olha. Um de carvão. E uma gás aqui, olha. Maravilhosos. Esses elementos ripados. Lindíssimo, hein? Magnífico. Eu estou encantado com a casa. Eu estou falando porque realmente eu estou encantado com a casa. Olha aqui. Essa ilha com esse alimento de madeira também. Olha esse ripado, que lindo, né? Espaço gourmet aqui, divino, hein? Divino. Uma bela de uma piscina. Uma piscina. Me segue no meu Instagram, paulomaisnegócios. E você vai ter acesso a imóveis incríveis. Exemplo dessa casa lindíssima aqui que a gente está conhecendo. Essa casa tem um terreno de 423 metros. Ela tem quatro suítes, 420 de construção. E uma casa que está entrando para o nosso portfólio por R$ 2,960. Uma oportunidade de você morar bem. Um condomínio maravilhoso, com uma infraestrutura maravilhosa. O bairro te oferece tudo aqui, tudo muito prático. Aqui você tem qualidade de vida, praticidade. Imagina, olha. Imagina receber os amigos nesse espaço maravilhoso. Com essa piscina lindíssima aqui. Os momentos agradáveis. Olha aqui. Super de um espaço aqui. Lindo. Dá para montar uma bela de uma academia aqui. Olha que lindo. Que coisa linda. Isso aqui é morar bem, né? Morar com qualidade de vida. Uma experiência de morar bem incrível uma casa dessa para te proporcionar, né? E momentos maravilhosos, né? Imagina aqui. Receber os amigos, a família, no ambiente desse. Que coisa linda, né? Bom, nós conhecemos aqui essa cereja do bolo maravilhosa aqui, né? E agora a gente vai conhecer a parte íntima da casa. Vamos lá. Vamos conhecer as suítes. Olha essa escada. Que coisa linda, né? Se guardar o corpo aqui de vidro. Uma escada preta maravilhosa. A casa encanta em cada detalhe. Olha essa vista do living. Que linda. Olha aqui. Um hall de distribuição. Um guarda-corpo aqui de vidro lindíssimo. A vista do living. Aqui nós temos um belo escritório. A casa está super bonita, hein? Olha. Que coisa bonita. Aqui nós temos uma suíte. Nós estamos conhecendo a casa junta, hein? Essa parte aqui, para mim, é novidade agora. Maravilhosa. Olha. Esse painel lindo aqui dentro. Azul. Uma sacada. Olha que lindo. Aqui nós temos a segunda suíte. Suíte belíssima. Ah, para lindíssima, olha. E aqui é a cereja do bolo da parte de cima, né? Olha que linda. Olha o closet. Magnífico, hein? Esse é uau. Olha que lindo. Aqui o dormitório. Super no dormitório. Olha que lindo. Bem amplo. Clean. Nossa sacada aqui, ó. Uma jacuzzi aqui. Olha que casa maravilhosa, gente. A energia da casa. Coisa linda. E ela pode ser sua, hein? Como eu falei, essa casa está acabando de entrar para o nosso portfólio à venda. Uma casa maravilhosa. Com 420 metros de construção. A casa tem quatro suítes, sendo uma terra. Um acabamento primeiríssimo. Uma casa moderna. Uma arquitetura moderna lindíssima. Ela está entrando à venda por R$ 2.960.000. Me chama no direct, no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o nosso portfólio à venda por R$ 2.960.000.